Bom, e a gente segue falando do conflito entre Israel e o Hamas, isso porque o nosso correspondente que está em Israel visitou o local do festival atacado pelo Hamas no dia 7 de outubro, local, é o principal local que deu origem a este conflito mais recente, se tornou um símbolo da tragédia, as informações agora com o nosso correspondente Américo Martins. Eu estou aqui exatamente no local onde aconteceu aquele festival de música, o Festival Nova, onde os militantes do Hamas atacaram e aqui eles fizeram pelo menos 360 vítimas, pessoas que foram mortas pelos militantes do Hamas, a faixa de Gaza está naquela direção ali, a apenas 3 quilômetros daqui, os militantes do Hamas naquele dia conseguiram chegar aqui a esse festival e conseguiram matar 360 pessoas, na sua maioria jovens que estavam aqui acompanhando o festival. Além disso, 40 pessoas, pelo menos, foram feitas como reféns pelo Hamas, uma boa parte deles ainda está nas mãos do grupo islâmico. Essas fotos que a gente vê aqui são todas fotos dos reféns que ainda estão nas mãos do Hamas. Existe, obviamente, uma campanha aqui em Israel para trazer essas pessoas de volta, alguma exigência para que o governo faça algum tipo de negociação com o Hamas para que eles sejam libertados. E esse ponto aqui específico, no sul de Israel, virou um ponto de peregrinação. Uma homenagem às pessoas que morreram exatamente neste local, às pessoas também que foram feitas como reféns e também é um memorial, é um ponto aí para a sociedade israelense trabalhar e fazer, de alguma forma, lembrar esse ponto, mas também fazer com que isso nunca mais aconteça na história de Israel. Então, é um ponto muito sensível aqui do território israelense e é um lugar onde você vê, inclusive, muitos jovens, inclusive do exército, que eles vêm aqui não só prestar suas homenagens, mas se informar um pouco mais sobre o que aconteceu naquele dia. Mais uma vez, 360 pessoas foram mortas aqui neste exato local pelos militantes do Hamas e 40 pessoas foram feitas reféns. Essa é uma marca muito forte na sociedade israelense neste momento. Américo Martins, do sul de Israel, para a CNN Brasil.